A CIDADE NO BRASIL eo eah ce máox só me dá Eo t'sa sentó que soumozス? Amén. Dois mío que eu soumirem e Guardians A gente vai lá para o outro lado e o outro lado. O futuro, você vai te ajudar lá para o outro lado. A gente vai lá para o outro lado. A gente vai lá para o outro lado. Não vai lá para o outro lado. Não vai lá para o outro lado. É muito difícil. Não, não, não. Você não sabe, não sei... Não, não sei... É o tempo todo, bicho, não podemos ser morrido. Eu não vou fazer a minha vida. Eu não sou fidel. Eu não sou fidel, eu não sou fidel, porque eu não vou fazer a minha vida. Ah, porque não costourceторов pra comprar ele à Berelot? Você sabe o que?" Quer dizer que... Quer dizer que ele percorres e дог드�orta a ele aさい, gafame a wishle perigo mas por à BBA. Você tem uma pregosto que me perguntou uma se agora fala営 어머 insane, Feuer os mangentos dólares! E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Então eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Então eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. A gente vai fazer isso. De todas as pessoas que não estão fazendo o feio na vida do professor Eli. Nós vamos ver o feio que é descendo do seu. Mas na 2 anos, o feio que vai descendo do seu. Mas no marido, o feio que vai descendo do seu, Mas no dos pode descendo do seu. Mas no 2.0.0, o feio que vai descendo do seu. Ele estava descendo do seu soldado. E o feio que vai descendo do seu, Então você vai descendo do seu. Mas hoje, a mudança do seu. Ele está mudando. Ele está mudando. Ele está mudando em combinação de terra. Ou seja, é muito mais ainda o feio, Ele está em baseada, ele está mudando ou mudando, Aí vamos lá... Mas aqui vamos lá... Nós vamos lá... Aplausos, a palavra. Depois, ela murmurou... Ela murmurou... Quando Eli l'entendiu, ele sentou a fome de releases de sas manteus. É isso que a gente teve, nos infantes... Há uma hora que foi lá, mas não foi lá... Vocês não lembram? Vão lá... E o pessoal, eles dizem que o igreja não nos abriga, até tudo. Essas histórias que nós temos, mesmo, que estão entradas à nossa igreja, nos vivos an Abdullah. Mas não tem nada. Não há uma única coisa. Nós vamos para a vida, vamos para a manifestação, nós vamos para mostrar a espécie de uma espécie, nós vamos para a espécie das espéciesa. Esse é o Dio-Puissant que se manifeste na espécie da espécie da espécie será! Então, o destino desse texto... Ele está tem que se vir e Deus estava manifestando, Deus não existe na tremenda terra, Deus nisso não existe no roubouno, não existe no roubouno, Não existe no roubro, não existe na terra, não existe no roubouno. Não existe no roubouno! Não existe que seja no roubço. Assim, não existe no tremendo terra, não existe no vento, não existe no fe inocêta. Deus está na trígera. Então, na história da vida de Deus, nós podemos reconhecer três pequenas razões para grandes coisas. Primeiro, nós somos contra a Média, contra a Média, contra a Média, entre os livros de Bernadins de Rousseau. Eu não amo as amigas. Desde o nosso testamento, esse dia em que há não mudança, não mudança, não mudança de variação. E é ele que nos diz, não pense mais aos eventos passados, e não considera mais o que é o antigo. Então, eu quero fazer uma coisa em que está aqui, assim, nos pontos vagais não conhecemos. Mas nós não conhecemos os�ais. Nós vamos ver com isso, mas isso é muito bom. Nós vamos ver com isso, nós vamos ver com isso. Nós vamos ver com isso assim, vamos ver com isso. Nós temos isso aqui, nós vamos ver com isso. Nós vamos ver com isso, vamos ver com isso, vamos ver com isso. A pésshrase a cantar por termos do absurdo antes do skala... Onde está os habitantes de Deus dos anos? Ele diz que o morcimento... Ele diz que o morcimento... Como que é o morcimento? Mas Jesus, Ele é ancien os dias e faz coisas novas... Por que eu disse que ele é contra a método Para atravessar a mervelo, eu preciso utilizar o bâton Mas para atravessar o chute, Josué teve recurso à l'Arche de l'Alliança Não! Alza disse! Josué, que vai a mervelo? Não! Ele me disse, você me disse que o bâton deve ser a 4 e 2 e 3 Eu tenho capacidade de carbocharger Eu tenho capacidade de utilizar hoje esse moyen e de correr de uma outra maneira Eu sou PR littoral. Eu aceito te bazifique para o ideia Eu fiz uma outra forma Mas, pode encontrar. Eu te amo fazer uma outra... Eu só que você vai me morrer como isso. Senhor, eu quero que tu me venisse como isso. Deus é contra a minha voz. Ele tem esse caminho. Votre caminho não é o caminho de Deus. Você tem um caminho, mas não é o caminho de Deus. Para guiar os amigus, Jesus recoura a várias métodas. Imposição de menos, double imposição de menos, imposição de amor, e ainda a visão de Deus. Então, Jesus é uma métodos de amor. Eu gosto de amor, não é. Eu não sou de amor. Então, ele tem um caminho. Ele pode simplesmente imposer a luz, mas ele pôde a luz. Onde não é, mas ele pôde a luz. Mas um, outro, ele pôde duas vezes. Uma vez, ele só a luz. Como é que temos a luz. Então, como cristian, nós devemos aceitar. Não devemos limitar Deus a uma métodos, a uma tifadis. Deus não é feita por o fe. Não, Deus não é feita por a luz. Deus não é feita por a luz. o dia também não faça o tremendo, ele pode mudar, ele pode retornar no vento Ele é o multisistema, Ele é o milenso do milenso do milenso Diz-me a o terceiro, meu Deus é o milenso do milenso Mas não dê-me, não dê-me, não dê-me Porque há pessoas que dizem-me Oh Senhor, quando eu venho lá-bas, eu tenho um grande frê que é em Néros Seigneur, eu te pônei 300 dólares Eu possa ligar, então quando eu venho lá-bas a 나오�a-la Ela me diz, eu que dá-mei casa consigo jodem, que dá-mei premium. E Deus, وس te mandou sempre parafeito. Man heads não me mandou nada do livro, ale temps viktigt. Eu mesmo depois do milenso para o milenso do mileno. Mas quando eu venho cá, as você vai lá, que kinds vor milenso do milenso. E quando eu venho lá, eles me mandou todos milenso Que do milenso pro milenso? Quando eu venho き стрattando dois milenso, E aí o Senhor vai saber como fazer a Trifia vir. Por que? Não sei como seрасpe o Senhor, mas não se derrubir. Não vai ver o Senhor. Não vai ver tudo, mas não vai ver o Senhor. Não vai ver o Senhor. Você pode falar de como. Como eu estava hoje a-lhe. Eu me disse que não está aqui, não está aqui, ainda está aqui. Eu vou falar sobre o Senhor. Eu tenho medo. Eu tenho medo dos tabletas. Eu tenho medo de me esforçar. Eu tenho medo de me ir. E a força de desistência do diabo já entrou na capa. Agora eu tenho pedido depois dira a pedido. Eu tenho medo de me ir. Por isso eu tenho medo de me ir. E não tem medo de se agotar. Então eu tenho medo mas 15 anos. Mas que seja a mulher Ou que seja a mulher Ou que seja a mulher Bez que Deus Donne-t-me a mulher A mulher Amém 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 E depois, perguntando aos dos parentes que savent aqui. Eles disseram que eles havia projetado, e eles estão aqui, quando eles eram pequenos, eles regardavam na jornada, eles vavam as flores, eles diziam que eles estavam a fechado lá. Quando eles disseram, eles disseram, eles ficam, eles disseram, ele disse que ela não tinha mais nada, ele disse que ele era um trabalho que ele disse. Então ele disse, ele disse que ele disse que ele disse, Deus nos envolveu. Deus nos envolveu. Então, todos nós. Não imponente o seu nome. Você lembra do Naman? Naman vai para o prophético Noélie. Mas ele tem um projeto. Ele diz que quando ele vai lá, ele vai fazer isso, ele vai fazer isso. Não! Quando ele vai, ele vai dizer vá te jeter no joutinho. Vá te jeter no joutinho. Mas eu pensava que eu vim. Ele me perguntaria de me meter a genou. Ele me perguntaria de me meter. Não. Ele não é pra você. Deus te hello. Ele é milha moa! O mesmo que o seu prate, ele tem uma ideia. Quando ele vai ao seu prate, ele vai fazer isso, ele vai fazer isso. Quando ele vai, ele vai dizer, ele fala, ah, é que você acha o meu Senhor? Eu fiz um meu irmão, não. Não, não. Ele me perguntar. Ele era um corpo. Ele está dizendo para mim. Falei, nossa, eu não sei. Ele não pensava que Jesus deu a perdi a manifesta, amém 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 O feio como premissão O feio pode nas de qualquer carenista que Deus donne Mas isso é a manifestação inclatável O vento, o trem calor do céu O vento, o vento é a vontade de estarmos em todo Quando nós estamos conseguindo o vento Nós queremos estarmos em todo a uma presença que nos poussou na ditadura e no cumul. Nós queremos tudo fazer nós mesmos. Negativamente, o tremblement, é a vontade de se fazer entendre. Deus fez o tremblement da magia. Que eu sou lá, que eu sou lá. É uma habilidade que pode nos gerar nas mães do feticismo e da magia. Nós temos que nos ouvirmos. 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 Nós temos que nos ouvirmos, que nos ouvirmos, que nos ouvirmos, nós temos que nos ouvirmos, que, por causa disso, eles até mesmo apriam a prateu, ou que nós nos ouvirmos, eles vão exercer os fictitos para começar a prateu. Negativamente, o fog, é a vontade de tudo brácer. Vagência merciliaira, iconoclase que faz de nós os chrétiennes, sem convidões, mas pressa de tudo brácer. Eu sou de serrido. O fog, as manifestações, os espectaculares, podem ser.. mas como não, pode ser ou não, ou não normalmente. Quando Deus te mandou a fases para o fog, aí eu falei comigo, eu disse, o fog, ta faz pra que... tu é chrétien, tu és chrétien, mas tu a a vontade de te partá, tu vas te partá. Como eu assisti a contar uma história de um pai lá, a Kinshasa, que estava responsável do CBP, ele era responsável do CBP, ele era assim como assim e tal, no e ele já conversando, ele disse, Eu falo meu nome de mim. Não sei não que eu sou nem são. Então, ele já fez a prião. Então, ele já fez a prião. O nome do Pai, Jesus disse a testa. Senhor, obrigado por este encontro. Que os santos de Bande Gotobo de la Liga os santos quita. Então, ele se promove com o servidor. Ele é seu servidor. Quando alguém tem um pão, ele deve ser como um sonho. Ele deve ser todo, acumulado. Ele é um dictador. Ele disse, o tremblement. Quando você estiver ainda pequeno, você vai te fazer entendre. Então, você quer um resultado. O tremblement. O tremblement. O tremblement. O tremblement de Deus. Isso é o tremblement de Deus. O tremblement de Deus. O tremblement de Deus é a vontade de tudo brûler. Quando você estiver ainda pequeno, você brûle tudo. Olha os católicos que quitteram a igreja. A igreja. É uma espécie de brûler. Oh, não. O brûle tudo. Nós não respondemos. O que eu tinha na página? Alguns tem um demônio de um pastor pentecoutista. Ele veio à igreja catholica. Ele veio à igreja catholica. Ele veio à igreja. Ele viu o que? Ele veio ao Brasil. Ele foi um encontro entre chrétiens. quem lhe faz oочно ele estava fazendo um bárquete um mencinho ele me chamava Paul quem lhe diz na Bíblia o pastor me disse que eu ouviu porque eu li a Bíblia eu queria que ele não ia mas quando eu discutava com esses ciãs cães eu eu fui ridiculizado eu comprefeito que eu não conhecia a Bíblia que sazinha comecei a me rastrurna a me poussar, a réfléchir Eu tenho feito uma fé de gravação. Você pode dizer que você é o cato? Então você vai dizer, oh, minha mãe, os cacos de igreja. Eu tenho um livro aqui. Eu tenho um livro na descrição. E no livro, nos montamos na descrição. E o papo, ele disse que não havia feito um quarto de gravação. Então, na nossa nossa fé... Você já recorou a toda a igreja da Igreja? Para dizer que eu sou católicos. Você já conhece quantos níveis? Você conhece quantos níveis? Tudo isso que a Igreja como um trésor da Espíritu. Você já descobre que isso. Eu vou falar assim. Mas eu não vou falar assim. 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 Isso é isso. Quando estamos em Correja, nós vivemos todos. Nós somos iconocláticos. Nós vivemos todos. Nós vivemos. Eu não vou falar assim. Ou rejeita-nos. Porque você é um coto pequeno. Quando você gravou na terra. Quando você está no fogo. Você vai chassar o fogo. Aí há um vento, um tremblement, um fogo. Que não nos aproxima de Deus. Você não vai falar assim. Você não vai falar assim. Quando você se impõe. Você vai falar assim. Você vai falar assim. Sem ter estudado. Sem ter aprofido. Sem ter perguntas. Você vai falar assim. Você vai falar assim. Assoie-te e aprende. Sois imiscible, pose-te perguntas, aprende! Que diz a Igreja Católica sobre a Confesion? Que diz a Igreja Católica sobre Marie? Que eu sei, que diz a Igreja Católica. A parte de tudo que diz a minha mãe, ela diz que diz que minha mãe, ela diz que ela diz que a Igreja Católica, mas diz que a Igreja Católica. Você já viu a Igreja Católica? Fui. Positivement, le vent c'est Dieu en tant que celui qui entre, même là où le porte son cloche. Le tremblement c'est Dieu en tant que celui qui s'attaque au fondement de tout ce qui s'est construit contre lui et contre ses enfants. C'est le tremblement. Positivement. Le feu c'est Dieu en tant que celui qui brûle et brûle. Toutes ces épiphanies ne sont que des prémices qui annoncent la brise légère. La brise légère qui est simplicité, humilité, respect de l'autre. Ne nous réjouissons pas trop lorsque nous voyons les tremblements, les tremblements de terre, le feu. Ce sont des signes précurseurs d'une réalité beaucoup plus grande. Ce sont des épiphanies qui nous invitent à grandir. Que nous mettons le Seigneur. Si maintenant quelqu'un arrive au niveau de la brise légère, desceller la présence de Dieu dans les simples choses. Il a grandit dans la force. Que c'est le mot de mon Dieu nous donne. C'est le mot de mon Dieu nous donne. C'est le mot de mon Dieu nous donne. C'est le mot de mon Dieu. Tu as grandit. C'est ça, Invisible. Grandir, être capable de déceler la présence de Dieu dans le petit fond. Tu passes dans ta vie. Là tu as grandit. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Oh, je suis là la prière là. Je suis là la prière, je n'ai rien sans dire. Tu me sens au cœur. On n'est pas la prière pour sentir. La prière c'est pour croire. Croire. Même si tu le sens en arrière. Croire. Il est avant de pas dire croire. Croire. Il y a beaucoup de gens qui se convertent. Vous imaginez, nous verrons pas tant aujourd'hui à l'Église. Comme nous sommes là, nous sommes en train de prêcher. Tout d'un coup là. Il y a un grand feu qui t'a mis ici. Un grand feu. Et il dit feu là, nous entendons une voix. C'est moi, l'Éternel. Mon Dieu. Et Mélodie. Convertis-toi. Et c'est Seigneur que nous vous bénis. Jean. Convertis-toi. Maître Charles. C'est ton anniversaire. Convertis-toi. Je me convertis dans ta voix. Mais vous verrez. Ce sont des commerciaux fondés sur la peur. Des commerciaux qui s'en font. Mais la peur que je me faisais. Prouvez-moi là que je vous parle. Le ministère de la Brise Légère. Dieu manifestait dans la simplicité. Dieu parle à travers. Au travers d'un homme faible comme moi. Mais vous savez, ah, ça c'est Dieu qui va parler. Comment ce matin ? C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Comme hier là. Hier j'ai prêché comme j'ai prêché ici. Mais j'ai terminé la prévention. J'ai vu une sœur venir se confesser. Non, trois. Deux sœurs. Quand vous avez parlé du respect pour les parents là. Je me suis souhaité de ce que j'ai fait. J'ai répondu mal à mon père. Que Dieu me pardonne. Mais vous autres, vous l'observez dans notre pacte. Ça vous a rien vu. Quelqu'un a donné sa confesse. 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 Il me dit bon. Il me dit bon, bon c'est en classe. Je ne réponds pas bien au genre. Je ne parle pas bien au genre. Je crois que si seulement tu veux écrire mauvais. Mais il y a des injures. Des mauvaises paroles là. C'est un problème. Quelqu'un a donné sa confesse. Et à la maison je l'ai reçu encore une maman. Il m'a donné sa confesse. Il ne s'est pas s'étudier. Il me dit non. Il a dit non. Il m'a donné, mon fils. Il m'a donné ou non, il m'a donné ce travail. Mais je me suis dit. Vous voulez dire, vous êtes parti ? C'est quoi ? Ils nous l'ont mis. Non. Tu as dit mais non. Il ne l'ont pas mis. Il m'a dit qu'il m'a dit. Donc il m'a dit de très bien. Quand on a dit l'idée à moi, lui il est m'a dit. M'a dit. Foi, ontem com uma vez que a gente vai partir de lá, lá, a mandado ela, Então, ela mencionou, a sua senhora, que não é a paz, eles dizem que não, não, não... Outra boa senhora, eles dizem que não, não, não. Agora, a gente está na comunidade, a gente diz, a gente que não funcionava na messe. Eles dizem que não, é a messe passada, tem um problema, a gente tem uma comunidade sobre a senhora, Então as pessoas me protestam na vida por quemã se diz se torna outra coisa ou se... Mãe me carenesse se torna mais com certeza que tudo agora parece que eu tive a spite de... Respira aqui nessa masih mais muito Gilbert. Não pode fazer nada mais não se repasse, mas não se repasse. Então, você não vai fugir. A brise ligar deve ser manifestado em silenciância. Que Deus ganha de um cego de mim que ele fez um pouco. a partir de Deus, Deus é um grande a partir de tudo que é minuto. Quando Deus agiu na vida de um homem, não há muitas compreensões entre os movimentos utilizados e os resultados obtidos. C'est assim que, ao tempo de gênero, Deus ameaçou a 300 soldados e comportou 32.300 homens de touro. Não é, não é, não é, eu prefiro que o nome seja reduzido a 300. 300? E por causa, o povo que tu és é trop nombreux para que eu vire meu ameaçou em terceiro, eles poderiam enirrer contra o meu, eles poderiam enirrer contra o meu e dizer que é minha mãe que me levou. O povo que ele só fez, dizem que eu vou trazer aqui o teu cara, eu vou trazer no teu cara iveu, a enfim, a aqui o teu cara, eu vou trazer 300, eu vou trazer não ter isso, eu vou trazer E a primeira vez que a primeira vez que eu vou trazer o qual é? Eu vou trazer o qual é o lado eu vou fazer eu vou trazer por que você acredita em Deus? porque eu acredito porque eu acredito uma vez em teoria a conversa em canachimico é isso que eu acredito não é como o fogo porque há tremblement de terra eu não venha para o seu vento que você vai fazer um santuário o papo mas o que você vai fazer mas o que alguém está aqui ele vê-te que você vai ter um donê que você não你要 mancar com você não está sentado muito miedo dizer que obrigada se perca o fato sorry então quando você está mal talvez haviam Não é mais não em reta. Não é mais... Como se desviver a quatro horas. Mesmo 3 anos! Mesmo 3 anos! Os que eles querem e que eles morreram, que eles querem pra prazer! Mesmo que eles não estão pra prazer isso! Tem alguém que diz as conclusões, das ensinamentos. Eu sou eu sobre isso. Você vai fazer isso, mas o que eu disse não é o que você fez isso. Mas eu não disse isso. Eu estou dizendo que eu disse isso. A partir do que eu disse, eu disse que eu disse que ele tinha feito isso. Então, do que você ter uma tona. Porque a pessoa que fornece. É isso, a pressão, a grande grande, a grande, a maturidade da sua voz. Que ela fala de sua comunidade, que sim o Kalachimicou, Kalachimicou é tipo de Tchimomu. Se diz que o Kalachimicou é um Tchimomu é um Tchimomu. Então ele diz, olha, converte-toi! Eu me convertei! Como eu disse Jésus? A mão das ofrendas, não é somente! Veja, Jésus descende, o lion da vida. Ele éloigne o comentário, ele mesmo sem ela. Hoje, se você blaguez com as ofrendas, você vai sentir que eu sou, eu sou eu, o lion da vida de Juna. Eu estou falando de Deus. Eu sou eu o nome da vida, eu sou eu, 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 eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, Então amor, se você é meu Deus, parver. Você vai dizer que me chamou de Deus do para fazer. Ele disse que você tinha atendido em casa. Eu saw o meu papu, como eu tinha trabalhei. Ele está trabalhando sem amigos. Então ele disse que se hanya me conduz sem irmãos de Pernambuco. O meu Deus a dado o meu amor. Ele disse que não me mandou no meu amor. Ele disse que não me mandou em mim. Deus mandou com um homem, o meu Deus da minha vida! Então Deus amou! Porque você não coloca na Brise Légère, porque você não coloca na Brise Légère, porque você não coloca na Brise Légère, você não coloca na Brise. Então você começa a uma Brise Légère para que possa fazer a viragem automática. Quer dizer, eu vou de dizer que a Brise Légère, a forma mecã ou a forma mecã ou a forma automática? Como eu disse que máquina eα, eu te chamo de mecã liga ea auto? Da Brise Légère, ai que comem o mecã liga e a como ter ninguém que tiver ninguém. nós não temos visto, nós temos visto a partir do Ier, do Ier. É está muito maior. Porque estava vivido que estava vivendo que estava vivendo que estava vivendo Jesus! Após revelar? Senhor, mas você é o filho de Deus mas não tem, porque eu te invito tu verás a maior coisa então, por que eu disse se nós sentimos nós croyamos em Deus graças à Deus nós devíamos nos mesmos Deus é como um pequeno risco nós devíamos nos mesmos de grandes lividas sim, se alguém croit em Deus porque ele croit em vez de Deus manifestado na simplicidade não é Deus que me fez peça mas é Deus que me fez peça como eu disse no dia, eleva o dia alguém que amarei Deus ou que tomara no lugar de alguém não é porque não é porque Deus me fez peça mas porque seu amor me fez peça ele é mais chrétien que ele que croit em Deus porque ele foi que Deus não envolveu em enfer de qualquer palavra cest tu groups la foi fondée sur la mané c'est toujours pas transformé la foi je n'ai pas une plan l'amour perfeu banni la crainte l'amour perfeu banni la crainte c'est pour moi que je n'aime pas quand tu ves sur Facebook les gens qui pour dire aux gens de ces moments je n'aime pas boxe mes messages Jésus é main Nós amamos as equipes, nós amamos as barças. Eu me lembro, a última vez que nós fomos eliminados, eu olhava o match alí, depois do match, nós havíamos ganado, né? E meu coração batia muito forte. Eu me lembro de dizer, ah, tem que eu abandono essa história. Mas como é que nós amamos as barças? Como é que nós amamos as reales? Eles nos ont dado conta. Est-ce que alguém vem dizer? Se você não ama as reales, você vai morrer. É isso que você está dizendo. Nós amamos, nós nos comprenavamos. Nós não podemos não explicar. Mas porque para Deus, nós vamos nos darmos razão? Para Deus, nós vamos nos afirar. Est-ce que você está afirar? Se você não ama as barças, você vai morrer. Não! Você está falando assim. Deus é mais amável que as barças. Deus é mais amável que as reales. Deus é mais amável que o é a sol. Deus é mais amável que o juro. Tem gente que... Tem gente que... Tem gente que... Para que a mena tudo. Estop comm both of you? Tem gente que o juro. Tem gente que acredita. Tem gente em casa comrastão. Tem gente que não está que a juveta. Tem gente que se transformou. Tem gente que se transformou. Tem gente que não estágar em casa com images. 2. O craté do adultério. Isso foi um evangelho de hoje. Os pequenos missos são grandes mulheres. No evangelho de hoje, Jesus quer que nós grandíssemos na definição do pécho. Jesus quer que os discípulos de Deus grandíssemos. O que ele fez aqui para o meurtre? O que o meurtre não foi de matar alguém. O que o meurtre não foi da colher, mas não foi de injúria. Eu sei que vocês estão explicando aqui. Hoje ele foi para o adultério. Porque como chrétiens, nós nos dizemos Ah, eu vou fazer o adultério. Eu vou fazer o adultério. Então nós falamos do craté do adultério. O craté do adultério. O craté é a depressão de um volcã por que as matéras em fusão. As naves e as sangras vêm de lá. Então nós falamos do adultério. O adultério vêm de onde? É isso que devemos dizer. E Jesus disse. Não combatez totalmente o adultério. Não, 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 não. O que ele vem? Nós voulamos dizer que o adultério vêm do coração do homem. Mateus 15, 18, 18, 18, 18. Ele diz. De seus pequenos pecados contra os quais ele não luta mais. O adultério vêm de seus pequenos contra os quais ele não luta mais. Porque ele diz que o adultério relativamente a adultério ele não luta. Ele combate muito. Ele diz que não é grave não. Ele diz que estão bem. Ele diz que não é tudo bem. Ele diz que eles não seriam bem. O que é a adultério? É intrínsezional, mas não um atingente. O pessoal do ponto de vista de um gravar, a estrutura ser mais forte. L'adultério significa que todo o gravar sexuio. O fato de ter relativo com uma pessoa outras que seus conjuntos. Isso é a intervície conjugada. Existência dos documentos quando o homem é marido. Quando um homem é um relacionamento com outra mulher, que ela seja maria ou inhibitária. é o adultério. Quando uma mulher maria a uma relação sexual com um homem, maria ou não, é o adultério. Quando um celibata a uma relação com uma pessoa maria, quando uma celibata ou uma celibata ou uma celibata a uma relação um celibata uma celibata a uma relação com um homem maria, é o adultério. Então, para falar de adultério, ele precisa que um dos seja maria. É isso que a gente chama de adultério. Eu vou explicar isso, porque uma vez que você era minha à um instituto técnico, adultério, é o que? Malheur, madrôme. Adultério. Mas não! Para os jovens, aqueles que não são mariais, para os outros, a fornicação, a fornicação. A fornicação, a fornicação, a fornicação. A fornicação. Ele diz, a fornicação... Ele diz, ele diz, a fornicação. Ele diz, Nós devemos fugir da multidão, mas também tudo o que conduz à multidão. Depois de Jesus, primeiro ponto, ele guarde a pensamento. Para que nossa justiça, nossa santidade se faça a desfaises, Jesus nos invita a aportar ao mais alto ponto nosso combate contra o péché fénérien. Quando o péché fénérien, é o péché sexuel. Porque Vénus, é o dieu de amor. E de Vénus é venu vendre, o dia de Vénus é venu, Maladie vénérienne. Maladie de amor. Nós vamos dizer, nós vamos falar também, do péché vénérien, do péché vénérien. Então Jesus disse, seu combate contra o péché vénérien deve ser portado mais alto. Ele disse, quiconque lhe guarde uma mulher para a convoiter a já comuí uma adulta com ela em seu coração. Diz sua mãe. Amém. Quiconque lhe guarde uma mulher para a convo. Não é que quando você lhe guarde uma mulher para a convo. Não é que quando você lhe guarde uma mulher para a convo, não é que não é que não é que o péché. Isso te dizia o péché quando você começa a... Ah, 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 ah. Ela é bebe. Voilà. Não é que você não é que o péché. 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 Então eu lhe guarde uma mulher para a convo. É assim que saia a gente. Eu já tenho pechou, porque tem o nome da minha pauta e disse que Jesus disse que quando eu guarde, eu tenho pechou. Então, melhor você ir para cima. Você vai até mesmo me punir? Você vai me pôr em pechou porque eu não tenho pechou? Se você olhar, você vai ter pechou. Então, melhor você ir para cima. Quando ele me punir, ele vai te pedir para tudo. eu não posso dizer que não, 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 não é diferente é um peche, mas ele não tem não gostar de que o peche em acta porque se você peche em pensamento, a pensamento em venia, tu pele para frente ao seu bache mas ela é lá, mas ao menos você não tem peche em acta isso quer dizer que quando você pensa que não você não pode destruir a vida de essa vida você não pode destruir a vida de essa vida, você não pode destruir essa mania Eu sei, em pensamento, isso está em pensamento. Mas eu te dizer, eu não sei porque você vai te conduzir, papá. Mas ao menos, é menos grave que... É um péche. Jesus não vai dizer que isso tem a mesma valor. Não. Jesus vai dizer que é também um péche. Ele não diz que é o mesmo péche. Então, é menos grave. Porque... Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Combien de homens aqui ont desir as mulheres de tuy? Bom. As mulheres, elas sempre têm atươngções. Bom. Vamos dizer, vamos dizer, mas, boas sonura é bonita. Mais vinhua, vamos assim. Vou querer te dar a fé. Vamos, eu vou querer te dar. Então, é diferente. Como você tem pensamento. Estão a dizer assim. Eu desir dentei ao mesmo. Tempo que você tem a pensamento. Para dizer que a dimensão disse, a necessário de seu olhar e pensamento. Na biografia e na biografia. Fica atenção a tudo que você se sente. Fai attention à ce que tu penses Quand une pensée n'habite, lutte contre elle Lutte contre cette pensée Il faut lutter C'est dans cette livre qu'on peut situer la luxure La luxure A ne pas confondre avec le luxe Parce qu'il y a des gens qui disent A ma femme aime beaucoup la luxure Luxure mon monibundo mon frac Luxe J'aime le luxe Mais je n'aime pas la luxure Moi mais j'aime beaucoup la luxure La luxure c'est quoi ? Un désir désordonné Ou une chance Dérégler du plaisir Vénérien Dieu a créé la femme, Dieu a créé l'homme Dieu veut que l'homme ait la femme Donc que dans le mariage puisse avoir des relations Entre eux Mais quand ces relations deviennent dérégler Et désordonné, ça s'appelle luxure Par exemple les gens qui sont mariés On voit chaque Chaque jour Chaque jour qu'on voit la femme de ces messieurs-là Elle est toujours enceinte Dans ce couple-là il y a du péché et de la luxure L'homme exagère Il faut quand même préserver Il y a du péché 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 Ça c'est la luxure Ça c'est la luxure C'est pourquoi dans le temps Vous vous souvenez des anciens ça ? O que você não vai fazer? Os missionários vão fazer a minha mão para o mundo não vão fazer por dizer o marido antes e o que você era do lado de você era considerado como um peixe Então, todos nós temos um problema um mistério um mistério mistério que não se diz não se diz vamos ver e-mail se dizer para Pai 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 Não poderia nem creder! Mas comprenais que eu tenho certeza que aí não... Mas vamos nos bagas! Cê é o sexe! O que é o sexe? O sexe? O que é o sexe? O sexe? O que é o sexe? O sexe? O sexe? O sexe devenue uma obsessão O sexe? N'importe onde? O sexe? N'importe quando? Excesso não importa como, excesso não importa como, excesso não importa quem? Que isso é só a luxo. Quando você faz essa frase que você diz que você pode entender o que é que é que é a luxo. Você sabe que eu digo aqui uma interpélgência, para nos pés e nos soles, para todos, bem-aimados, você vai até até 30 anos, você é jovem, você tem 25 anos, você tem 30 anos, mas você faz a biografia com a lixo, você tem conta que há 30 anos, você já está saindo com uma vizinha? Você tem um milagre de Deus! Uma sora, você está falando? Você tem que dizer não! Eu venho, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho. De 30 anos, uma milagre de Deus. E uns não sabem por, eu fui para Kinshasa, a Mastina, eu me disse isso. Eu disse que o contador, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não. Se não me... eu não, eu não, eu não, eu não. eu já vi ao filho, para uma fila que não tem uma fila, para não se perder. Porque os garçons não compartilham a fila, não se faz a fila. Ela é confundou! Não se faz a fila, não se faz a fila. Não se faz a fila. Que é a fila facil. como próximo aqui Jesus diz imwear-to joyful não porque Jesus não explica que eles dizemam Ahi isso é falar mas sim 春 Queijo diz Alguém porque ele diz por que na쪽 de Jesus é imacubível que irias e isso , eu lembro se verão Então, ao confessoal, você verá que há uma graça, mas é raro que as mulheres s'acusam dos pecados sexuais em pensamento, é raro. Mas todos eles dizemem, eles dizemem que 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 eles dizemem. Eles dizemem que 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 eles dizem 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 Então, se você gosta um thú, não dá para o domo. Luxú, você vai lá em tudo. A luxúriação é luxúriação, nós dizemos, mesmo você não não acredita em Deus, Me acredita que você não acredita em Deus? Olha a minha conta aqui comigo que você não acredita em Deus. Beleza a minha conta aqui, como você precisa em Deus. A segunda parte, a pornografia. A verdadeira a pensamento faz parte de um acidente. Então, eu estou falando de pornografia, eu estou falando de outra parte, eu estou falando de uma palavra. É possível que eu não me disseram, mas é um acidente. Mas, quem fala de pornografia, A fotografia, nesse caso, fala da vontade expressa de contemplar a exibição dos artes sexuais, réel ou simulado, pela fotografia, discografia ou cinématografia. Então, agora, na fotografia, onde tem uma fotografia? Não tem um filme, mas não tem um filme. 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 Não tem um filme, mas não tem um filme. Não tem um filme. Não tem um filme, mas não tem um filme. Não tem um filme. Mas isso, não tem um filme, mas isso não tem um filme. Mas isso vai te conduzir! Tem um filme filmar para o ver. Também no meu telefone. Tem um filme filmar para o ver. Quando o nosso filme filmar para o ver, Mas a gente não sabe por de forma. E agora a pornografia, não é a pornografia. A pornografia das atrizes e das atrizes americanas, que são as profissionais do sistema. A gente faz as pornografia. A gente faz uma pornografia para fazer uma pornografia. Então, eu não sei. A gente faz a mensagem com a telefone para fazer uma rapidez. A telefone para fazer uma pornografia. Não, 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 não. Se não tá me atreve, a me atreve. Não é importante. Olha, eu não tenho que atreve. Mas você está na pornografia, você está na mesa? Você está a pornografia? Você não está amado? Você é amado dos épisos. Aos amado de imagens e filmes pornografia, o Senhor diz, a luz do corpo, é o olho. Se seu olho é sinto, o corpo todo entier será luminoso. Se seu olho é malado, Então, o corpo de sangria será tenebre. Então, a luna que envoie de tenebre, que é tenebre. Então, soinem-se. Para guiar de suas faiblesses sexuelles, des couples se adoptam em filmes pornográficos. É um fichinho que foi muito expandido com o desenvolvimento da tecnologia. Mesmo de couples. Eu fiz uma convenção para a restauração da município. Eu invito um papo, e eu se experimenta em uma vida." Eu se vejo que nem os suprimentos que o seu filho é gravata. Porque eles ficam com ela e quando eles se foment, eles ficam com as minhas pornográficas, mas eu nunca me viu, eu nunca me falo que enfim eles ficam com as minhas aunas dificuldades. Eu não sei que não, mas não, eu não vouvor você para falar com que isso. Olha o segundo vídeo,